Segundo o canal, atenção vascaínos. Valois, atleta do Taleres da Argentina, foi aprovado pelo Departamento de Futebol da 777 Partners e Paulo Brax tentará viabilizar a chegada do jogador. Diante desta situação, o vascaíno.net foi apurar mais sobre o assunto e traz algumas informações. O atacante é cobiçado por outras equipes do futebol argentino, como River Plate e Boca Juniors, mas não há nada de concreto. Os dois gigantes já sondaram a situação do atleta e podem formalizar uma proposta nos próximos dias. A pedida do Taleres é de 9 milhões de dólares. Vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato diretamente com o presidente do Taleres, Andrés Fassi, que esclareceu ainda mais a questão. O gigante da colina só fez primeira proposta e não agradou. Só chegou a oferta de 2 milhões de dólares e não houve uma melhora. Com este valor, podemos enviar o braço do Valois para o Vasco, disse o Cartola, que revelou que há uma equipe da Europa mais próxima de contratar o colombiano. Hoje, o mais próximo de levar o Valois é um time de Portugal, afirmou. Segundo a nossa apuração, a tendência é Valois não continuar no Taleres para a próxima temporada. O interesse no atacante é grande e o Taleres não vai segurar o atleta mais. O time argentino vai negociar o atacante no mercado da bola. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.